Fala galera, hoje é aqui, pico da bandeira, olha aí topzera, muito massa galera, terceira maior do nosso país, Brasil, meus amigos estão ali e eu tô aqui, muito top galera, vou mostrar pra vocês as nuvens, vai lá pro meu canal esse, aí ó, fantástico, gigante a montanha hoje, Orias, Patrício, meus colegas aí, satisfação hoje, dia 11, aí o Ed, outro amigasso, tá sempre aí nas trilhas, e é isso aí, olha, só, só, coisa de primeira linha, top, massa demais galera, gigante, botinha tá aí, acho que eu tô te atrapalhando, não, 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 que isso, a ideia aqui é só o visual mesmo, o lugar, e é isso aí galera, pico da bandeira, tem que ter condicionamento, é difícil, trabalho com a respiração, altitude, mas vale muito a pena, pessoal, vir conhecer, vivenciar aqui essa experiência incrível, tá mais próximo da natureza, e é isso, que Deus abençoe a todos, tá aí um registro aí, minha primeira do ano, 2023, essa é a terceira vez que eu venho, muito massa, sem palavras, só gratidão a Deus.